No último mês, os pais da escola Liesem, do Rio de Janeiro, foram para a Marcha da Vida. Confira agora uma matéria especial feita no programa Comunidade na TV. E foi a primeira vez que se formou um grupo de jovens pais, mas quase todos passaram por mim como alunos. E foi um marco histórico para o judaísmo do Brasil, porque essa viagem, longe de ser turismo, é uma viagem que mexe muito, muito com o sentido da vida, com a questão do judaísmo. Para mim, foi uma premiação. Então, a importância de ter esse grupo unido vem na própria palavra. Estar unido. Nossa comunidade deve sempre estar unida. Nesse momento, mais do que nunca. Porque a gente tem uma mensagem a dar. Uma mensagem para nós próprios e uma mensagem para o mundo. de respeito à vida, de dignidade à vida. Visitar os lugares onde o horror aconteceu, é também trazer a mensagem de shalom para nós e para o mundo. A escola, o Liesin, proporciona todo ano a vivência de ir para a Polônia, visitar os campos de concentração, os guetos, as cidades, e depois para Israel. E, obviamente, qualquer aluno pode ir. Mesmo quem não tenha alguma dificuldade financeira, qualquer coisa, pode ir, vai, a escola se mobiliza. Muitas vezes, os próprios pais dos amigos mobilizam. É uma questão comunitária mesmo. Como é o Liesin, uma escola comunitária. Então, todos os alunos do Liesin sempre vão no segundo ano. Obviamente, esse ano, temos todos os problemas que a gente sabe em Israel. Mas, se Deus quiser, ano que vem vamos de novo. E assim adiante todos os anos. Olha, foi muito especial fazer essa viagem. Já era uma viagem que a gente já estava tentando fazer pelo Liesin há alguns anos. E pandemia, guerra, acabava atrasando. Foi muito tocante e emocionante fazer a viagem com essas pessoas que a gente foi, com esse grupo do Liesin, porque todas elas tinham uma história de uma família delas para contar. Ouvir as crianças falando da experiência delas depois da viagem, você vê como é importante e como isso toca fundo no coração delas. E como elas encerram um ciclo judaico de estudo, de identidade judaica, com a coração, com essa viagem. Eu acho que é uma coisa inesquecível, imperdível. Eu acho que devia ser muito mandatório as pessoas da nossa geração fazerem essa viagem. Quem teve parentes lá, mas quem não teve parentes lá, porque todo mundo tem alguém conhecido que foi até lá. É impressionante a gente chegar à conclusão de tudo o que aconteceu e vivenciar, passar por todo lugar onde tudo aconteceu e foi há tão pouco tempo atrás. Mas eu acho que é a nossa geração que vai conseguir ter uma força de colocar essa história para frente para não deixar isso morrer, para não deixar isso acabar. E uma coisa importante da gente, que a gente foi através do Liesin, foi a gente ter companhia da Morar Anitta, que é professora dos nossos filhos desde pequenininho, na escola, e uma pessoa incansável, incrível. E foi muito, muito, muito feliz de ter ela junto com a gente nesse momento. Foi incrível. E eu espero que ela ainda consiga levar algumas turmas, porque a experiência dela é muito enriquecedora e fez a gente ficar muito feliz lá. Então, é muita emoção. A gente se emocionou muito a viagem inteira. Esse resgate às raízes foi muito intenso para todo mundo. O que eu tenho comentado muito é que quem estudou em escola judaica, principalmente, passou a vida inteira escutando histórias sobre isso, vendo vídeos, filmes do holocausto, depoimentos, depoimentos na família. Mas, assim, estar lá é muito diferente de tudo que a gente viveu e ouviu ao longo desses anos todos. Passar por aqueles lugares, os campos de concentração e ouvir as histórias, a gente continua não conseguindo entender como isso pode ter acontecido e como está acontecendo agora. E é super impactante. Isso molda a personalidade da pessoa depois que ela sai de uma viagem dessas. Mas, quando você chega num lugar onde as coisas efetivamente aconteceram, e vê o tamanho que era, o campo, o tamanho da barbaridade que era feita, da organização, da efetiva, assim, era até aquela... A Alemanha é muito organizada, né? Aquela eficiência alemã que tinha. Era uma indústria do extermínio, da morte mesmo. Isso impressiona muito, impacta muito e dói muito. Era uma violência muito grande, né? Então, é muito diferente você ver em loco, com alguém te explicando como as coisas aconteceram, do que você vê em filme, que já é uma coisa que impacta, né? Mas, quando você vê e sente na pele, é muito difícil. Então, assim, eu acho que é uma experiência que quem puder ter, deveria ter. E, para que isso daí fique sempre nas nossas memórias e que ninguém nunca se esqueça. E eu acho que é mais importante ainda, diante da realidade que a gente está vivendo. São momentos muito difíceis, em que a gente tem que estar mais unido ainda. O antissemitismo voltou a crescer, de uma forma que a gente nunca imaginou que isso ia acontecer. Então, é muito importante que a gente esteja unido para mostrar para o mundo que isso está totalmente errado e que não vai acontecer novamente. Realmente, é uma experiência que as pessoas precisam passar. O meu filho foi ano passado e ele falava, mãe, não dá para explicar. Eu só sei que, a partir de agora, a gente tem a obrigação de passar adiante tudo o que os nossos antepassados passaram e defender, não deixar com que isso aconteça de novo. Eu acho que, principalmente, é pensar no futuro. Olha, eu já tinha ido em um campo e, dessa vez, foi diferente. Foi bastante diferente porque a emoção do que a gente passou esse ano, no 7 de outubro, a gente estava com a emoção, assim, a flor da pele e a gente conseguiu enxergar o que houve e fazer uma analogia com o que está acontecendo hoje com o nosso povo. Todo mundo tem que fazer essa viagem porque, realmente, é inacreditável. A pergunta que a gente se fazia todos os dias é por quê? Por que que aconteceu e por que está acontecendo? Realmente impressionante. Olha, o que eu trouxe de mais importante, eu acho que foi a necessidade que a gente tem de levar essa viagem, essa oportunidade para todo mundo que a gente puder levar, que a gente consiga abrir essa oportunidade que é um aprendizado, assim, a gente viveu coisas ali inexplicáveis. É uma viagem muito dura e muito importante. Todo mundo diz que ela é transformadora e, de fato, é. E eu acho que o principal, assim, que para mim foi muito emocionante é voltar, assim, quando você volta, você entender que as pessoas passaram por tudo aquilo que elas passaram e ainda assim conseguiram, os que conseguiram sobreviver de alguma forma, eles não se vitimizaram, né, em relação a isso. Isso é uma força que eu não conheço nenhum outro, acho que, povo que consegue ter essa característica, né. Aqueles que possam ir, que, por favor, estejam indo, porque é uma viagem que tem que ser feita por todos nós aqui da comunidade. Eu senti uma reconexão mesmo de mente e coração, uma reconexão com meus antepassados, meus avós são sobreviventes de Auschwitz, então foi muito forte para mim. Eu voltei com muita vontade de trabalhar, de botar a mão na massa mesmo, de agir.